Foi por volta de 52, 53, que Dolores começou a cantar na noite carioca. Na época do Clube da Chave, que reuniu o melhor da música popular brasileira e onde um pianista muito verde e esquisito tocava. O pianista se chamava Tom Jobim. E entre uma cerveja e outra, ele acompanhava Dolores nas musiquinhas muito em voga de Doris Day. Eu não sei se foi antes ou depois disso que ela passou a tacar de bolero e por essa razão passou a chamar-se Dolores Duran. Eu só sei que qualquer gênero de música que cantasse tinha que ser de amor. Como Antônio Maria, o amor era quase o único tema de sua música. Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero pais de criança dormindo Quero abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Amanhã, tão bonita amanhã De um dia feliz que chegou Em cada cor no amor Em cada cor o amor Em cada amor o bem O bem do amor faz bem ao coração Depois desse dia feliz Não sei se outro dia virá É nossa manhã tão bela Afinal, manhã de carnaval Canto meu coração, alegria voltou Tão feliz na manhã desse amor Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Dorme, menino grande Que eu estou perto de ti Sonha o que bem quiseres E eu não sairei daqui